Nos últimos dias surgiram algumas dúvidas referente à vacina da Covid e também à vacina da gripe. Por isso nós viemos até aqui à central de imunização do nosso município conversar com a Débora Diniz, que é coordenadora da central, para justamente tirar essas dúvidas, orientar de uma forma correta, dando informações seguras para as pessoas. O que aconteceu, Débora? As pessoas estão com dúvida em relação à vacina da Covid junto com a vacina da gripe, que está sendo misturada e aplicada nas pessoas. Isso é fake news? É, isso é fake news. No começo da campanha, a gente começou a campanha em abril, surgiram algumas dúvidas. Nós atendemos várias ligações, vários questionamentos de algumas pessoas achando que por conta da nova vacina que tinha chegado de Covid, que foi a vacina bivalente, que essa bivalência seria de proteção da vacina de Covid e da gripe. Na verdade, o que aconteceu foi que as duas chegaram ao mesmo tempo. No momento que começou a campanha da vacina contra a influenza, que normalmente acontece em abril, foi quando chegou a vacina bivalente contra a Covid. E aí houve essa confusão. Mas eu estou aqui para esclarecer, são duas vacinas diferentes. Vacina de influenza protege contra a gripe. Ela é uma vacina chamada trivalente, porque protege contra três vírus diferentes de gripe, de influenza. O H1N1, H3N2 e influenza B, como é de costume nos anos anteriores. Só atualizou a cepa do vírus circulante durante esse ano. A vacina bivalente Covid, ela protege contra o vírus original de Wuhan, contra a Covid, o que veio lá no comecinho em 2019, 2020, e contra as variantes Ômicron. Por isso que ela chama bivalente. Ela é bivalente para a Covid. Não é que as duas vacinas estão misturadas. Perfeitamente. Então, fale para a gente novamente sobre essa questão também das pessoas. Onde elas podem encontrar as vacinas? E se caso ela tiver alguma dúvida, ela pode estar ligando aqui para vocês. Isso, pode estar ligando aqui na central de imunização. As meninas estão sempre bem treinadas para dar orientação certinha. As vacinas, tanto de Covid, como a vacina de influenza da gripe, que são duas diferentes, estão disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta, das 8 às 16 horas.